Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área É... Ontem eu tava dando uma olhada no YouTube e achei um vídeo meu De 2008 Dez anos atrás E... Vamos fazer o meu primeiro reaction Vamos ver como eu tocava Há dez anos atrás Há dez anos atrás Sempre sorridentes, né? Tava mais magrinho Tava mais magrinho Tava mais magrinho Música 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 É, meus garotos, realmente há 10 anos atrás, 2008, recém voltado do Guitar Idol, realmente essa veia rock'n'roll eu acho muito legal, foi um prazer enorme rever esse vídeo, geralmente nós não temos muito orgulho, né? Dos vídeos muito antigos. Mas esse eu confesso que fiquei emocionado. Era meu pai que estava filmando. A galera ali interagindo. É isso daí. Eu confesso que gostei muito. E você? Então é isso aí meus queridos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Estamos juntos. E juntos somos mais fortes.